Olá, muito bom dia a você que acompanha a programação da TVA e também nos acompanha nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Está no ar mais uma edição do programa Conecta. Hoje, quarta-feira, 22 de dezembro, extraordinariamente iniciamos a edição ao meio-dia, porque nós vamos fazer, João, um balanço da última sessão plenária do ano, realizada na tarde de ontem, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. João Guedes ao meu lado, jornalista da Rádio A.L., bem-vindo, João. Bom dia. Então, nós vamos trazer um apanhado geral dos projetos aprovados nessa sessão de ontem, sessão bastante movimentada, com bastante pessoas, representantes de várias categorias que acompanharam a votação dos projetos e uma votação que se estendeu por mais de seis horas, né, João? Muitos projetos aprovados e a gente começa falando dos projetos com o maior apelo popular, projetos que vão trazer impacto aí aos cidadãos catarinenses, né? Um deles cria a Bolsa Atleta, né, João? É, exatamente, Sérgio. O governo do Estado mandou aqui para a Assembleia, os deputados aprovaram aqui ontem, né, o projeto de lei número 399 de 2021, que cria essa iniciativa do Bolsa Atleta aqui em Santa Catarina. Esse texto, ele prevê a criação de um auxílio financeiro a ser concedido para os atletas aqui do Estado, desde atletas de categorias escolares, estudantis, até atletas de alto nível, que disputam Olimpíada, Paralimpíada, tanto que tem uma variação de valores ali entre 350 reais até 1.500 reais mensais, dependendo da categoria desse atleta. O governo do Estado prevê a aplicação de 8 milhões e meio de reais nessa iniciativa e até, inclusive, na sessão ontem, o deputado Fernando Krelin, do MDB, que é um educador físico, que tem o mandato todo voltado para essa pauta do esporte, ele destacou que a expectativa é de que pelo menos mil atletas catarinenses sejam beneficiados por essa iniciativa que foi aprovada aqui no plenário da Casa ontem. E como você falou, né, João, esse valor vai ser distribuído para diferentes categorias, são sete categorias diferentes. Lembrando, como você destacou, esses valores variam de 350 reais mensais a 1.500 por mês. Esse topo aí seria, no caso dos atletas olímpicos e paraolímpicos, né? Lembrando que essa concessão aí, ela tem prevista previsão de duração de um ano e deve ser paga em 12 parcelas mensais. Projeto esse proposto pelo Executivo e aprovado ontem pelos deputados estaduais. Também para incentivar os nossos estudantes, a permanência dos jovens na escola. A gente sabe que muitos vêm de famílias que passam por dificuldades financeiras, acabam abandonando os estudos para auxiliar as famílias, né? Então, o Executivo encaminhou mais um projeto nesse sentido de estimular a presença do aluno na escola, criando também a Bolsa Estudante, né, João? É isso aí, Justiça, ele é o projeto de lei número 450 de 2021, também de autoria do Poder Executivo. Ele cria essa Bolsa Estudante para os alunos do ensino médio, que estão matriculados na rede pública estadual. O projeto prevê um critério para a concessão desse auxílio financeiro, que é, esse aluno, ele deve ser de integrante, membro de alguma família, de famílias cadastradas no Cade Único, que é aquele cadastro dos programas sociais do governo federal. Durante a tramitação, foram inseridos na proposta alguns outros requisitos, né, para o aluno receber essa Bolsa. Bolsa, ele tem que, ele não pode ser reprovado, caso ele seja reprovado ali no ensino médio, ele perde o direito de receber essa Bolsa nos anos seguintes. E também é preciso ter uma frequência mínima de 75% todo mês, né, já que a previsão é do pagamento mensal dessa Bolsa, existe uma previsão de um valor anual de R$ 6.250,00, divididas em parcelas de R$ 568,00. A expectativa é de que 60, ou pelo menos 60 mil estudantes sejam beneficiados por essa iniciativa, que tem muito a ideia de combater a evasão fiscal, né, já que, à medida que se consegue esse valor para o estudante, se desincentiva que ele busque alguma atividade fora da escola. Então, a ideia dessa iniciativa é justamente manter, reduzir a evasão escolar. Esse projeto prevê a validade desse programa, pelo menos até 2024, né, Gisele? E é interessante, como você falou, além de incentivar a permanência do jovem na escola, ele também, o estudante, ele tem que ter essa contrapartida, né, ele também tem que ter um bom desempenho escolar, para incentivar, né, que ele também tenha um bom desenvolvimento aí nos estudos, e em contrapartida recebe, então, esse auxílio financeiro. É, exatamente, ele não basta estar matriculado, né, e vale lembrar que é tanto para estudantes do ensino médio regular, como da educação de jovens e adultos aqui na rede pública de Santa Catarina. Perfeito. Ainda na área estudantil, outro projeto aprovado, também proposto pelo Executivo, prevê a distribuição de absorventes às meninas que também vêm de famílias aí de baixa renda, que não têm condições financeiras para comprar esse item de higiene, né, João? É, é o projeto de lei 474 de 2021, também de autoria do Poder Executivo, que prevê a criação desse programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para as estudantes de baixa renda aqui da rede pública de ensino. Também existe esse critério de que elas devem pertencer a famílias cadastradas no Cade Único, esse cadastro do governo federal. A expectativa do governo é destinar 4,3 milhões de reais por ano para essa iniciativa, que deve beneficiar, a princípio, 27 mil estudantes. Isso dá mais ou menos 15% do total de meninas matriculadas na rede pública de ensino de Santa Catarina. Também a expectativa dessa proposta é melhorar ou evitar eventuais prejuízos que a falta desse material, a falta desses absorventes, acaba causando para o desempenho escolar das meninas, né, porque às vezes não tendo, acaba tendo constrangimento, acaba indo menos vezes à aula. Então, para evitar isso que está se dotando dessa medida. E é interessante que esse assunto, ele ganhou uma repercussão nacional esse ano, né, vários projetos nesse sentido. Aqui na Assembleia Legislativa também tivemos deputadas que trouxeram esse assunto, né, a deputada Ada de Luca, inclusive, apresentou um projeto com teor semelhante, né, e está aí, então, mais esse avanço para oportunizar essas meninas de baixa renda o acesso, então, a absorventes higiênicos. Lembrando que o governo deve investir, então, 4,3 milhões para esse programa, que deve atender em todo o Estado cerca de 185 mil estudantes. Esse projeto também prevê... São 27 mil estudantes. Ah, isso mesmo. É 15% dessas 180. Tá certo. E esse projeto também prevê ações de conscientização, que as escolas desenvolvam essas ações, para orientar e para conscientizar as meninas, estudantes, em geral, de que a menstruação é um processo natural aí do corpo feminino, né, então, para desmistificar, quebrar um monte de tabu relacionado à menstruação. João, outro projeto também com bastante impacto social é a proposta que incentiva a implantação da internet no meio rural. É isso, né? É, exatamente. O projeto de lei 248, de 2021, também de autoria do governo do Estado. Esse projeto, originalmente, ele previa uma forma, uma política, para que as prefeituras catarinenses criem projetos para levar internet ao campo. Uma das bases dessa ideia é que as prefeituras formulassem convênios, contratos com as empresas de distribuição de energia, para que esses projetos de levar internet ao campo, os cabos da internet, os cabos de fibra ótica, fossem passados por esses postes que já existem nas áreas rurais das empresas de distribuição de energia. Em contrapartida, em troca, as empresas de energia teriam direito a usar essa rede de internet para a transmissão de dados que são necessários justamente para a operação do serviço de distribuição de energia. Aqui na Assembleia Legislativa, esse projeto foi aprovado com emenda que foi apresentada nas comissões pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, e pelo deputado Volney Weber, do MDB. Essa alteração, ela incluiu previsão de um prazo para eventuais licenças ambientais para essas propostas. Também adicionou a previsão de uma exigência de que a tecnologia desses projetos deve ser no mínimo a 4G e também a previsão da destinação de 100 milhões de reais do governo do estado para as prefeituras desenvolverem esses projetos de internet no campo. Muito importante até para incentivar a fazer um movimento contrário. A gente tem um número grande de jovens, principalmente, que abandonam o meio rural. Então, esse projeto vem nesse sentido, para permitir que o jovem fique com toda a infraestrutura necessária, que ele tenha esse acesso à internet de qualidade. Essa proposta, ela conversa com essa ideia do incentivo à permanência do jovem no campo, muito também porque existe uma aplicação cada vez maior de tecnologia, não só na gestão das propriedades rurais, como também na operação, no maquinário que é usado nas granjas ou nas lavouras, que cada vez mais esses equipamentos utilizam, dependem da conexão com a internet para funcionar da maneira mais adequada. Então, a presença da internet no campo é fundamental, inclusive, para a operação e para o bom desempenho desses negócios. E nesse período de pandemia também ficou bem claro o quanto é importante o acesso à internet. Os estudantes precisaram desse recurso para poder acompanhar as aulas. Então, um projeto que vem em boa hora, lembrando que aprovado também aqui em plenário, depende da sanção, obviamente, para daí passar a ser implementado em Santa Catarina. Falando em zona rural e meio ambiente, os deputados também aprovaram o projeto considerado um dos mais importantes do ano, que é a proposta, então, que faz alterações, que moderniza o Código Estadual do Meio Ambiente. É isso, né, João? Então, Gisele, é o projeto de lei número 472 de 2021. Essa proposta, ela foi elaborada por uma comissão mista que foi criada aqui na Assembleia Legislativa. Cinco deputados se dedicaram a esse trabalho ao longo de cinco meses para acolher sugestões da sociedade para essa reformulação do Código Estadual do Meio Ambiente. Eles escolheram cerca de 800 sugestões que foram enviadas aqui para a Assembleia Legislativa. Em sete audiências públicas e mais oitocentos. Em sete audiências públicas, mais ofícios, sugestões que foram encaminhadas por entidades ambientais, por sindicatos, produtores rurais, entidades empresariais, pesquisadores, todo mundo que está envolvido com essa temática enviou essas propostas para cá, foram ocorrer essas audiências públicas regionais e a comissão chegou a esse projeto de lei que tramitou aqui na casa, foi aprovado ontem e busca, até o deputado Milton Alves, que foi o relator dessa comissão mista, ele falou ontem que o principal objetivo dessa reforma é buscar uma agilização dos processos de licenciamento ambiental e sem tentar comprometer a conservação do meio ambiente. Ele, inclusive, ressaltou a criação, a inserção no Código Ambiental de toda uma legislação específica para a questão da preservação das araucárias, que foi um tema que foi muito presente nessas audiências públicas regionais. Lembrando que o nosso Código Santa Catarina foi um estado pioneiro na implantação de um Código Estadual do Meio Ambiente, tendo como referência o Código Forestal Brasileiro, mas como ele já tem mais de 10 anos de implantação, era necessário, então, João, essa atualização, essa modernização para que o atual Código, ao mesmo tempo que desburocratize os processos para licenciamentos ambientais, também contribua para a preservação do meio ambiente. foi esse o enfoque, então, dos trabalhos dessa comissão mista que produziu esse anteprojeto e que foi aprovado em plenário aqui pelos parlamentares também na sessão de ontem. João, para a gente dar só um destaque, os deputados também aprovaram o orçamento, como já acontece tradicionalmente, né? A LOA para 2022 também foi aprovada na tarde de ontem, né? Isso é um outro destaque da sessão de ontem, os deputados aprovaram a lei orçamentária de 2022, que é basicamente a previsão de todas as receitas e as despesas do governo catarinense para o ano que vem, o que também está previsto a destinação de recursos para os outros poderes do Estado, o que da arrecadação vai para a Assembleia, o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, enfim. A gente pode destacar que a lei orçamentária prevê receitas e despesas no valor de 37 bilhões de reais, com um acréscimo de 21% em relação ao orçamento que foi previsto para 2021. Há um superávit não, né? A previsão é otimista, né? É, a previsão de aumento da arrecadação, né? Além disso, os deputados aprovaram um pacote de projetos encaminhados também pelo Poder Executivo e que trata de várias categorias aí do funcionalismo público catarinense, né? São vários servidores públicos de diferentes áreas, diferentes categorias que receberam gratificações ou reajustes, né, João? Um pacote bem grande de projetos. É, exatamente. Isso foi um dos projetos, a parte que mobilizou a maior parte do tempo na sessão ordinária de ontem, né? Bastante categorias acompanhando, inclusive as votações. Existe uma demanda muito grande. Mas a gente pode resumir dizendo que na sessão de ontem os deputados aprovaram 19 projetos de lei que tratam de gratificações, remuneração, ajustes em carreira e quadro de pessoal de todo o Poder Público Estadual. Desses 19 projetos, são 12 do Poder Executivo que tratam justamente de gratificações, salários de várias áreas do Poder Executivo e outros 7 projetos que tratavam de remuneração também de gratificações, carreira do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e também aqui da Assembleia Legislativa. E vale lembrar também que foi aprovado o projeto do Governo do Estado que busca incentivar a migração de servidores públicos efetivos para o sistema de previdência complementar. Perfeito. A gente trouxe aqui um apanhado geral de todos os projetos. Esse pacote de projetos encaminhados pelo Executivo, a relação completa a gente tem na matéria publicada no site da agência L, a lesc.sc.gov.br. E a matéria com todos esses projetos aprovados na sessão de ontem para que vocês possam acompanhar. Agora nós vamos receber o nosso colega das redes sociais, Rony. Diferente do que a gente faz habitualmente, que é trazer o que está bombando nas redes, nós vamos trazer agora um spoilerzinho do que vai ser das redes sociais em janeiro. Afinal, a casa entra em recesso, mas as redes sociais não podem parar, né? Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia, João. Um pouquinho antes da gente ir para os spoilers aí que a Gia já falou, só quero dizer que a gente está com uma cobertura especial em relação aos projetos do site da Assembleia Legislativa, a gente vai ter algumas imagens aí do site agora, que a gente está pegando essas matérias produzidas tanto pela agência, quanto pela TV, quanto pela rádio, colocando lá no Twitter. Então ali pelo Twitter, o arroba Assembleia SC, você pode acessar as matérias e saber mais. E também no nosso YouTube, canal do YouTube na Assembleia Legislativa, o arroba Assembleia SC também, a gente vai trazer as retrospectivas da TVA, vocês produziram aí um conteúdo bem especial também com o panorama do primeiro semestre, do segundo e no YouTube ainda essa semana você vai poder também conferir a retrospectiva da TV e também no site da rádio, né, João? A gente já tem lá o Redação Final Especial de fim de ano, que também traz aí o balanço dos principais projetos e também está lá no Spotify para quem já vai direto na sua plataforma de áudio. E agora vamos falar de janeiro então, que a gente vai ter aí uma programação especial nas redes sociais da casa, que você pode acessar pelo Instagram, o arroba Assembleia SC, ou no Twitter. Teremos dicas de leituras de escritores catarinenses, a gente selecionou aí alguns livros, alguns títulos mais atuais, que foram premiados em concursos literários e tal, que a gente vai trazer em janeiro. Teremos dicas com o Corpo de Bombeiros para as praias, quem faz trilhas, quem aproveita o verão pelo interior. Teremos também matérias especiais da TVA que tratam de pontos turísticos pelo Estado, especiais que foram produzidos no Oeste, no Sul, de Santa Catarina, também trilhas aí que o pessoal percorreu e também a gente vai trazer algumas leis que mais repercutiram em 2021 no nosso quadro E aí Sabia Dessa e também no nosso quadro É Lei. Então janeiro inteiro aí, apesar da gente não ter atividade parlamentar no plenário, mas as redes sociais da casa vão estar repercutindo ainda o que também foi notícia em 2021 e também com algumas dicas de férias para que todo mundo possa curtir bem o verão e aproveitar Santa Catarina. A gente tem uma hashtag lá, Viva o Verão em Santa Catarina, afinal, a gente mora aí no Estado onde todo mundo quer passar férias, né? Então a Assembleia Legislativa também aprova algumas leis de incentivo também ao turismo e à economia e é isso, convido todos a acompanhar, agradeço a participação nas redes e todo mundo no Conecta, desejando aí... Vamos convidar as pessoas a se engajarem aí nas redes sociais da Assembleia, né? É isso aí também. A Assembleia está no Instagram, no Facebook, no Twitter... Estamos no WhatsApp, no Spotify, nas plataformas de áudio, site, enfim... Todo catarinense pode ficar sabendo aí do que acontece no Parlamento. Desejo um bom 2022 e boas festas aí a todo mundo e obrigado aí pela companhia em 2021. Tá certo, Rony. A gente que agradece a companhia durante todo esse ano e fica aí então o convite aos catarinenses, arroba Assembleia SC, entre acompanha as redes sociais da Assembleia Legislativa com conteúdo então de entretenimento para as férias e ao mesmo tempo trazendo as principais informações aqui do Parlamento catarinense. E nesse clima de fim de ano, antes de a gente encerrar, a gente também tem uma fala do presidente, fazendo um balanço aí, presidente e deputado Mauro de Nadal, fazendo um balanço dessas atividades, principalmente dessa última sessão do ano que foi realizada na tarde de ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Esse ano foi um ano muito intenso, muitos projetos importantes apreciados aqui na Assembleia Legislativa e esta semana então foi uma semana muito decisiva para projetos importantíssimos, dos quais posso citar o orçamento para o próximo ano, um orçamento que conta além das emendas impositivas, muitas prioridades regionais para atender toda a Santa Catarina. Tivemos também ao longo deste ano a reforma da Previdência, votamos a nova reformulação do Código Ambiental de Santa Catarina e, é claro, muitos e muitos projetos envolvendo servidores públicos. Fizemos o razoável, fizemos o possível para tentarmos dar um fôlego e uma esperança a todos esses servidores. É claro que não conseguimos alcançar 100% das expectativas, mas o Parlamento fez a sua parte. Discutiu as matérias, oportunizou emendas e fez com que todos pudessem serem ouvidos dentro do processo de discussão. E com isso tudo, é claro, estamos finalizando a nossa atividade deste ano com a missão e o dever cumprido para com você, catarinense, para com Santa Catarina. Nós, deputados estaduais, todos fizemos a nossa parte para ter um Estado mais forte e um catarinense mais feliz. Vocês acompanharam então a mensagem do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, fazendo o balanço então das atividades realizadas aqui no Parlamento catarinense em 2021. E a gente se despede, né, o último Conecta aqui de 2021, agradecendo a vocês pela companhia, desejando um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e convidando, né, João, para o ano que vem, as pessoas que quiserem acompanhar as informações, sejam bem-vindas aqui no programa Conecta, né? Exatamente, em fevereiro a Assembleia volta, retoma as atividades legislativas com as sessões, com todos os debates que são muito importantes para Santa Catarina. O ano que vem é um ano importante, que tem eleição, é importante que toda a comunidade, toda a população acompanhe tudo que é decidido aqui, para que todo mundo tenha um ano mais consciente, mais cidadão. Faça um ano bem informado e acompanhe o trabalho aqui dos deputados estaduais, né? Nós, claro, continuaremos de plantão aí para trazer todas essas informações em primeira mão para vocês. Uma ótima tarde e até a próxima!